Alô amigos, eu sou o Ocho do Guardi, estamos aqui na Secretaria para a Ação de Segurança Pública com o nosso secretário Márcio Pontes, nosso diretor Alexandre Macedo. Quero agradecer ao Pontes o apoio que o senhor vem dando para o Guardi há anos pela amizade que nós temos e dizer também para os professores que o nosso Guardi continua. Hoje mais forte do que nunca que nós temos o apoio dos nossos amigos gestores da Secretaria de Segurança Pública. Obrigado Pontes e toda a sua equipe. Obrigado Ocho, obrigado ao Guardi, vocês sabem o carinho especial que nós temos por vocês e permaneçam firmes e fortes com esse trabalho que vocês já desenvolvem há tanto tempo e contem com o apoio não somente da Secretaria de Segurança como do nosso prefeito Guti que muito se empenha também pedindo para que esse trabalho continue cada dia mais forte perante toda a nossa população e as crianças sejam beneficiadas com tão importante ação que vocês praticam diariamente, costumeiramente no ar. Forte abraço a todos vocês do Guardi e a todos que admiram esse trabalho.